Satoru Gojo morreu e acordou no Vida Após Morte, onde é saudado por Neto e outros aliados já falecidos. Lá ele conversa com eles sobre sua luta contra a Sukuna e pra onde deveria ir em seguida. Seguir pro norte, se ele quiser começar de novo, e para o sul, se quiser retornar ao que ele era antes. Posteriormente, o cadáver de Gojo desapareceu do campo de batalha. E agora, finalmente, sabemos qual caminho Satoru Gojo escolheu na Vida Após a Morte. De tudo porque, sim, ele voltou. Gojo está de volta. Quer saber tudo sobre o retorno do maior feiticeiro de Jujutsu Kaisen? Tô se ligando com eu falar nisso. Agora. Fala galera, eu vou no Fuzaro e que mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? Já deu as 72 horas? Satoru Gojo está de volta. Será que é ele mesmo? Será que não é uma ilusão, uma aparição? Olha só, é Jujutsu Kaisen. Segura o hype aí, porque você conhece o Akutami. Ele mata o personagem Aodo. Mas, não podemos deixar esse fio de esperança desaparecer. E sim, parece que quem está ali, pelo menos, possui os olhos. Os olhos marcantes de Satoru Gojo. Mas, como é possível o Satoru Gojo voltar à vida, se é que é ele mesmo? Quais opções temos a partir desse caminho? Olha só, eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre o retorno de Satoru Gojo. Eu vou deixar aqui no card. Mas, que tem umas dicas até fora da própria série sobre o seu retorno. Que eu recomendo que você veja logo na sequência, tá bom? Eu vou explicar pra vocês aqui todas as possibilidades de quem é essa figura, essa silhueta misteriosa. E claro, como o Satoru Gojo pode sim voltar à vida. Assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo aqui, vai na maciota. Se você já é um feiticeiro nível, Satoru Gojo. Desfala, dedão no like. E agora com vocês, tudo sobre o Jutsu Kaisen 260. Só que antes, se liga nesse recado que eu tenho pra vocês. Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais, dos carros elétricos, dos óculos de realidade aumentada. O futuro já existe. E ele é agora. Mas, mais do que observar esse futuro, você pode fazer parte da sua criação. Tudo isso entrando de cabeça no futuro com a Escola de Tecnologia Alura. Pra você que quer subir o nível e melhorar as suas habilidades como um profissional de tecnologia. Criar um network ou então um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho. Você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento. E ainda por cima, poder estudar de forma bem flexível e de acordo com os seus próprios horários. Então, chegou a hora. Conheça a Alura. Com uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos da escola. E você pode começar muito bem com esse super descontão de 15% usando o link aqui na descrição. Então vamos lá, meus amigos. Fazendo uma breve recapitulação aqui. No último capítulo, Shouzô se sacrificou pra salvar seu irmão, Yuji, das chamas divinas de Sukuna. Enquanto Yuji lamentava a morte do seu irmão querido logo na frente de Sukuna. Que estava bem cauteloso ali com toda a batalha. Surge ele, Aoi Todô. Que entrou na luta e acabou animando o Yuji. E foi revelado que Todô ainda tinha uma versão da sua técnica amaldiçoada. O Buggy Wug. Que permite que ele troque de lugar quando ele batia as palmas da sua mão. Só que finalmente, agora, nesse capítulo, podemos entender o que realmente aconteceu. Porque é explicado que Todô compensou a falta do seu braço esquerdo com um instrumento chamado Vibra Slap. Que consiste em um bloco de madeira e um pedaço de metal. Ele agora pode utilizar o Buggy Wug nas pessoas 50 vezes por segundo. Ao colocar um voto vinculativo que limita o número de trocas proporcionais ao número de colisões do Vibra Slap. Todô conseguiu expandir a região alvo da sua técnica amaldiçoada. E agora pode usar em vários alvos ao mesmo tempo. E foi assim que ele conseguiu resgatar com sucesso todos os feiticeiros do domínio de Sukuna. Sabe o que é legal? Todo mundo esperando que aqui embaixo daquela faixa tivesse um braço mecânico. Badass para o Todô. Mas não. O mano aparece com um brinquedo infantil. Eu gosto também que quando o Todô perdeu a mão. Eu vi as pessoas dizendo que o Akutami removeu o Todô da história. Porque o Buggy Wug era uma técnica de suporte muito quebrada. E como vemos? Ela é mesmo. Mas ele removeu o Todô porque era quebrado. Só que agora o Todô voltou e pode fazer isso com uma mão e cinquenta vezes por segundo. Eu amo o Jujutsu Kaisen. Bom, o Sukuna fica perplexo com o ataque combinado de Todô e Yuji. E parece bem irritado aqui com essa aparição inoportuna de Aoi e Todô. E acaba se esquivando dos golpes momentaneamente. Observando que o Sukuna pode desviar. Inclusive no ar, Todô troca usando o Buggy Wug. O Yuji por um pedaço de pedra que foi jogado na direção dos Reis da Maldição. Yuji consegue acertar um chute fortíssimo. Todô continua trocando com o Yuji constantemente. E o Sukuna acaba percebendo que Todô pode alterar o limite de trocas por colisão do Vibra Slap. O que marca para ele que é quase impossível se habituar, se adaptar com o Buggy Wug. Sukuna tenta ler os movimentos de Todô e imagina que ele poderá fazer uma finta logo a seguir. E acaba adivinhando que Todô só troca Yuji quando o foco do menino estará no seu auge. Ele se prepara para acertar Yuji no próximo turno. Porém, Todô troca a pedra que arremessou com o Corvo de Beimei. Percebendo seu erro, Sukuna tenta cobrir seu ponto cego, mas Yuji já está lá. Bom, faz sentido né galera? Por que o Todô não chegou antes? O poder dele acaba sendo meio que inútil em um combate por padrão. Porque ele é uma classe de suporte que precisava de um DPS bem pesado. Ele tinha que esperar o Yuji pelo menos despertar e se tornar uma ameaça em potencial que poderia causar danos. Se ele chegasse muito cedo, ele e Yuji seriam simplesmente fumados por Sukuna. Porque eles não estavam fazendo a menor diferença. Só que agora, combinando essa habilidade de suporte com Yuji, vemos ele acertar um Black Flash em Sukuna que continua atacado. A mão do Yuji perfura o peito de Sukuna. Só que o Rei das Maldições tenta lançar seu domínio mais uma vez, só que é interrompido por uma silhueta misteriosa. A silhueta do fantasma mais forte que Sukuna matou com suas próprias mãos e cujos olhos são inconfundíveis. O fantasma se parece muito com o Satoru Goji. Uau galera, esse final me pegou de surpresa e vamos lá. Primeiro de tudo é que, por mais que eu sempre gostei aqui do retorno de Goji, eu sempre torci, eu não confio em Akutami. Por quê? Bem, vocês sabem por quê, né? E por conta desse ceticismo aí que só Akutami consegue imputar em nós, fãs, temos diversas possibilidades sobre o que é esta silhueta. Eu vou listar algumas que eu acho bem interessantes para você se agarrar à sua favorita. A primeira e mais infame é, poderia ser Kenjaku no corpo de Gojo? Sim, o fato do corpo de Gojo ter desaparecido foi notado pelo Sukuna. E tanto ele como nós deduzimos que era o poder de Uiui tirando os mortos e feridos da batalha. Mas com Gojo não vimos quem pegou o seu corpo. E se tem algo que deixe qualquer fã mais cético que o retorno de Gojo é a morte de Kenjaku. Convenhamos, é difícil acreditar que ele realmente se foi. Então, se Akutami fizer isso, colocar Kenjaku no corpo do Gojo, ele vai precisar de segurança 24 horas. Porque os fãs do Gojo não vão perdoar essa violação do corpo do maior personagem da trama. Agora, outra ideia muito interessante, galera. Será que o que o Sukuna está vendo aqui pode não ser real? E o Gojo aparece como um espectro para ele que surge quando você quebra votos vinculativos. Eu amo isso porque não sabemos a extensão dos votos vinculativos e o que acontece quando você quebra esses votos. Então, eles vêm sendo utilizados em uma escala grandiosa. E o espectro de Gojo surgir para atormentar Sukuna porque ele quebrou algum voto é uma ideia muito legal. Outra possibilidade que eu acho que até agradaria a fandom é que... O que vemos aqui pode ser Yuta no corpo de Gojo ou talvez o próprio Yuta. Bom, vamos lá. O corpo de Gojo pode ter sido remendado pela Shouko e eles usaram a técnica de troca de almas de Uyui para Yuta comandar o corpo. Mais do que isso, se Yuta manifestar os seis olhos, que é o que chama a atenção de Sukuna aqui nesse espectro, também seria totalmente justo porque o Yuta tem ligação sanguínea com o Satoru Gojo devido ao ancestral deles. E lembrem que os seis olhos são exagerados e ligados ao destino. O retorno deles é inevitável. Kenjaku no passado matou os seis olhos ainda bebê somente para esses seis olhos reaparecer no dia da fusão de Tengen. Mais uma ideia maneira que eu acho que dá para trazer a tona aqui e bate muito com o vídeo recente que eu fiz sobre o retorno de Satoru Gojo. Temos dicas que já confirmavam isso e eu recomendo muito ver esse vídeo. Vou deixar aqui no card, tá bom? Mas aqui no capítulo, parece que ele só tem um olho. Então se realmente for o Gojo, talvez ele tenha feito votos vinculativos que dão os seis olhos em troca da sua vida. Tomando um nerf e também trazendo um pouco mais, um ponto de interesse na escrita da história. Claro que outra grande possibilidade é que temos aqui Gojo voltando como um espírito amaldiçoado e com a única intenção de proteger e ajudar seus alunos. Olha que coisa legal. Eu sinto que a escolha entre norte e sul no aeroporto vai ser relevante. E ir para o sul na vida após morte, talvez implique que o Gojo percebeu que a sua luta contra o Sukuna foi totalmente egoísta e que ele falhou com seus amigos e com seus alunos. Então ao aceitar a ideia de que seus alunos ainda precisam da sua ajuda, ele viajaria para o sul. Só que retornaria ao mundo como um espírito amaldiçoado com a única intenção de ajudar Yuji, Megumi, Yuta, Maki. E eu sinto que a aparência do espírito amaldiçoado de Gojo poderia ser semelhante a sua aparência humana. Porque suas intenções de se tornar um espírito amaldiçoado não resultaram de intenções negativas e egoístas. Como aconteceu com Naoya, a exemplo. O Gojo voltaria por intenções altruístas e eu acho essa ideia muito legal. Mas claro, porque a possibilidade que eu creio que é a mais pedida entre os fãs é sim, esse é Satoru Ujo. Mas como ele voltaria à vida depois de ser cortado ao meio? É preciso entender uma coisa muito central para que isso seja possível e bem relevante nesse ponto da trama. Voto vinculativo. A Kutami preparou todo o terreno quando colocou o Mewa fazendo um voto vinculativo de nunca mais usar a sua espada. E em troca, o seu ataque contra o Kenjaku foi o seu mais poderoso. E nos eventos atuais, tivemos Mewa voltando e dando um destaque. Quase uma palestra sobre o uso de votos vinculativos. Olhem a quantidade de votos que vem acontecendo nos últimos capítulos. Isso não é por acaso. E qual é a sacada aqui, meus amigos? O Sukuna, quando notou que o corpo de Gojo foi levado, na mesma hora nos deu uma informação muito importante. Ele também disse que a razão pela qual o Gojo não poderia ser curado não foi porque a técnica amaldiçoada reversa não funcionaria. E sim porque usar técnica reversa em outras pessoas tem apenas a metade da eficácia. Isso implica que se você aumentar a eficácia ou a produção total da cura, então é possível sim curar Gojo e de volta a vida. E como os diabos eles vão fazer isso? Shoko. Não subestimem Shoko. Ela foi estudante ao lado de Satoru Gojo e Suguru Gueto que não vou longe em dizer são as maiores potências em feitiçaria dessa era. Então Shoko não é só uma médica qualquer e sim, meus amigos, o cadáver de Gojo foi teletransportado em direção a ela por Uiui para ser curado e revivido. No entanto, Sukuna menciona que usar a técnica reversa em alguém além de si mesmo é 50% menos eficaz. Mas não para Shoko. Por quê? Eu acredito que ela é capaz de usar a cura em outros com 100% de eficácia, mas potencialmente teremos um custo, ou seja, um voto vinculativo. O conhecimento médico de Shoko e a aplicação única de energia reversa certamente permitem que ela realize a cura de uma maneira muito mais metódica e eficiente do que alguém como o Hyuman Sukuna que apenas forçaria a energia reversa com o poder bruto. Na minha opinião, a diferença é decisiva. Entre usar a técnica reversa aleatoriamente e usá-lo delicadamente com conhecimento médico será algo que tornará Shoko bem poderosa e algo que uma pessoa antiga como Sukuna não vai conseguir entender. Gojo voltando, sendo curado por Shoko, se encaixa tematicamente, pois Sukuna, embora seja uma existência parasita desta época, tudo corre conforme os seus planos. Mas, mesmo que Gojo pertença a esta época, ele tem que forçar as coisas sempre a cada passo do seu caminho. Shoko forçá-lo a voltar à existência combinaria muito bem com o personagem de Satoru Goji. Como o narrador diz aqui, esses olhos são inconfundíveis. Eu sinto que haverá uma grande reviravolta. E, claro, o que vemos aqui pode sim ser apenas uma ilusão. Mas, onde há ilusão, também há esperança. E é isso, meus amigos. O que vocês acham? É Satoru Goji que voltou à vida mesmo? Tem uma grande chance, né? Ele é o personagem mais adorado. As pessoas começaram a ver Jutsu Keisen por conta do Satoru Goji. Então, a volta dele é uma coisa que os fãs iriam gostar. Claro, tem que tomar cuidado aí em questão narrativa para não estragar a história, não virar um deus ex-máquina. Mas, talvez, temos algumas explicações que já foram plantadas pelo autor ao longo da trama. E voto vinculativo é um deles. Shoko, sendo uma médica, tem que ter uma relevância a mais, né? Tava com Geto, tava com Gojo e ela só pode curar os outros ali. Não, ela tem que ter um poder no nível desses dois. Trazer alguém de volta à vida combina muito bem. Qual a sua opção favorita? Deixe aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa e quero ler suas teorias. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.